que é a Seara da Mônica, que veio para falar sobre a Boate Kiss. O caso da Boate Kiss chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Que coisa, mais de uma década e esse assunto não tem um desfecho, Mônica. Pois é, recebi essa informação do pai de uma das vítimas. Megara e a gente confirmou, conversamos com as advogadas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos admitiu, nessa semana, uma petição apresentada por familiares das vítimas do incêndio, cobrando a responsabilização do Estado brasileiro pela tragédia ocorrida em Santa Maria, em 2013. Agora, a Comissão vai analisar o mérito. Aceitou analisar. Quando eles aceitam discutir um assunto, já é uma vitória enorme. Porque eles não aceitam todas as petições que chegam lá. Então, essa demanda chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada ao IA, a Organização dos Estados Americanos, que reúne os países do continente. Essa petição chegou lá em 2017. Os familiares afirmam que as vítimas morreram sob condições cruéis, desumanas, degradantes, asfixiadas, pisoteadas, e acusam o Estado de não adotar medidas para prevenir o acidente. Quer dizer, além disso, eles apontam demora do desdobramento do processo na justiça, impunidade, falta de reparação pelos danos causados. Dizem que foram violados os direitos à vida, a integridade pessoal, a liberdade, a segurança e as garantias judiciais falam muito dessa questão da demora, da lentidão, da falta de punição, enfim, disso que a gente assistiu. A presidente da comissão, a Roberta Clark, e o primeiro vice-presidente, Carlos Bernal Pulido, e outros dois comissários, dizem que o relato sugere uma possível negligência, falhas administrativas que resultam em um desastre com múltiplas vítimas. A comissão não tem poder de justiça aqui, mas ela tem um simbolismo enorme. E eles dizem que o incêndio é associado a uma longa sequência de ações e omissões, desde a alegada concessão irregular de Alvaraz, negligência na fiscalização das condições de segurança, até conduta de agentes públicos e privados antes, durante e depois do incêndio. Então, a comissão diz também que nota que, embora as investigações tenham sido iniciadas rapidamente, depois disso tudo foi lento. Você abre rápido, abre como para dar uma satisfação, mas depois, segundo eles aqui, a progressão para as etapas subsequentes foi notadamente lenta e problemática com o depurso, como disse você, Megale, de mais de dez anos sem que o processo penal alcançasse o seu fim. Ou seja, não é um problema só daquela boate, não é um problema só daqueles fiscais, não é um problema só daquelas pessoas que tinham que zerar pela segurança do lugar, é um problema do nosso país. Então, muito simbólico que isso tenha ocorrido. A advogada Tamara Soares, que representa a Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, disse que é um dia muito importante para eles que, finalmente, o Estado brasileiro pode se transformar em ré perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É isso. E quer saber? Tem mais é que se transformar mesmo, né? Porque esse caso é puro suco de Brasil, desde a origem irresponsável do descaso com as normas de segurança no dia da tragédia, até o julgamento que se arrastou durante anos para depois ser anulado numa decisão completamente estapafúrdia. E é impossível falar em boate aqui sem não lembrar do nosso Boechat, que todos os dias fazia questão de que esse assunto estivesse na pauta. O Boechat já morreu faz cinco anos, gente. Faz cinco anos e meio que o Boechat foi morrer no céu e até então a gente não teve um desfecho. Vamos ver se a gente vai ter um passo importante dessa vez. Bom, eu disse aqui que entre aqueles artistas que apoiaram o Lula em 89, a única exceção seria a Marília Pera, mas alguém me lembrou aqui que a Cláudia Raia também era uma das pouquíssimas globais a apoiar o Fernando Collor de Mello. Não consigo me lembrar de outra. Acho que eram só essas duas. Tem a Cláudia Raia, seguramente. A Cláudia Raia, sim. Aliás, ela era muito próxima do Collor. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos quentíssimos. Beijo para você e até Mônica. Até amanhã.